Prova, sabe? Tô meio ansiosa. Essa prova tá tranquila. Tem. Só pra não dar medo, né? Chega na hora, tá tudo difícil. Não, tá não. Gente, quase que eu morro do coração o tio Berto falando assim. Gente, eu tô super ansiosa pra prova. Professor, não, tá tudo tranquilo a prova. Eu pensando que a prova era hoje. O André, você quer matar do coração? A prova tá de assinalar igual as outras ou agora tem que escrever? Eu acho que essa de vocês é toda de assinalar. Acho. Glória. Que bom, é mais fácil. Agora a Roberta inventou de fazer a prova toda por escrita. Ah, eu já fiz outras tomas também. Nono, oitavo. Não toda, né? Mas uma parte. Oi, André, bom dia. Desculpa o atraso. Bom dia. Então, falta somente o João, é isso? E o Pedro. Se alimem? Eu vou projetar as perguntas, apresentar as perguntas. E daí a gente começa a correção. Apresentar. Eu fiquei numa confusão, numa confusão, quando eu fui estudar para os hebreus e fui fazer a tarefa. Tipo, acho que eu não sabia. Às vezes eu confundia. Eu tava falando, eu pensava que eu tava falando de um, tava falando da história do outro. Ixi. Eu me lembro do ano passado a turma também fez isso. Misturava hebreu com felício, misturava com persa. A hora que aparecia a página, vocês me avisam, tá? As cinco questões da tarefa. Essa tarefa vai ajudar bastante a prova. Pra ficar, vai ser os próximos povos. O próximo povo. Próximo agora é Grécia. Tá? E aperto os cintos, porque Grécia não pode faltar, hein, gente? Porque Grécia é é mais difícil, porque tem muito nome diferente. É. Tem muito nome, mas a gente tem que saber. Grécia não foi a época do bronze? Não, é depois. Ai, ai, ai. Tem uma coisa que eu vou entrar pra ele. Do que é o João. É o João. Samuel apaguei a falta. Se não voltou. Mais uma. Apareceu aí? Oi. Roma vai ser quando? depois de Grécia. Grécia. Mas vai dar pra estudar esses dois esse ano? Dá. Ih, não passaram a estudar até a Idade Média? A gente ainda tem mais um semestre. É? nem que esse semestre a gente só estudou esses três grupos, não, né? Antes do B, Devolução, Prehistória, Egito, Mesopotâmia, Fenícios. Ah, tô pensando que depois das férias já virou outro trimestre. Apareceu a página? Não. Vem e agora apareceu. Agora foi, agora foi. Foi. Eu evoco ela e ela vem. Vamos lá. Essa era a tarefa de vocês. Vocês tinham que, a partir da aula passada, responder essas questões. Podiam rever a aula, inclusive. A aula tá lá no site. para estudar a aula de tarefa. Fala, Maria. Eu não consegui fazer a quatro. E na três, ali, quais as obrigações e como os dominados eram tratados, eu também fiquei meio, não entendi direito. Bora, pode corrigir, então, e a gente arruma. Agora pode errar. Ok? A primeira questão, qual a relação entre a geografia e a história entre os peças? Para os alunos mais atentos e mais antenados, devem saber que isso é uma questão que é uma tecla que eu tô teclando o tempo todo. Fenícios, eu perguntei, Hebreus, eu perguntei, Egito, eu perguntei, Mesopotâmia, eu perguntei, e claro, os peças, eu também vou perguntar. Qual a relação entre a geografia e a história? E também vou perguntar na Grécia, principalmente. Vou perguntar na Grécia também. Em Atenas, tem tudo a ver a geografia com a história. Fala, Sophie, como é que tu respondeu? Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei que os peças não pegaram um lugar muito bom, pegaram um lugar árido que chegava a 50 graus. E o único jeito deles terem variedade de vida era dominando lugares bons. E foram dominados. Talvez o seu lugar não fosse... e talvez o lugar não fosse bom não seria tão conhecido no mundo. O que eu quero dizer é que se eles não tivessem pego um lugar ruim para a Pontil e tal, eles não teriam sido muito conhecidos nos povos da região e tal. Eles só iam ficar naquele canto de feitos. É o que eu acho. Beleza. Certo. Olha lá. Os peças viviam numa região desértica, árida. Árida faltou acento. Árida. E muito quente. Ruim para a agricultura. Imagina, eu estou vivendo num deserto praticamente que é de 50 graus. Tu vai comer areia? Tu abre a boca e vem um monte de areia assim na tua cara. Uma pessoa tortura? Nesses lugares, Maria, as casas não têm janela. Por causa que entra, vai entrar areia? É. Por isso mesmo. Olha lá. Então, vamos corrigir aí. Os peças viviam numa região muito quente, desértica, árida. O que é que está? Muito quente de novo. Ô, prof, tem alguma planta que dá para ser cultivada nesse clima? Tem, sempre tem, né? Por isso, acabaram se transformando em grandes dominadores, guerreiros, construindo um império. o fato de eles viverem numa região ruim, eles precisaram dominar boas regiões. E por isso que eles foram grandes dominadores. Essa é a principal característica dos peças. Quando a gente fala, fenícios, navegação, hebreus, monoteísmo, egípcios, deus. Qual foi o que a gente disse? Os peças, o império, a dominação de outros povos. Então, assim, sempre que a gente fala uma palavra, o povo, sempre tem uma coisa que caracteriza ele mais fortemente. Os hebreus é o monoteísmo, os fenícios, a navegação, os peças, a dominação. E isso tem a ver com a questão geográfica. O fato de eles viverem no planalto do Irã, o planalto do Irã é uma região muito ruim para a agricultura, desértica, quente, e eles precisaram dominar outros povos para poder buscar os impostos que eles cobravam, isso tem a ver com a questão 3, os impostos que eles cobravam dos povos dominados eram em forma de comida. Tinha que pagar em forma de trigo, cevada, sorbo, aquilo que eles usavam para alimentação. Fala, Maria. Posso ler a minha resposta para ver se está certa? Pode. Pode ler a resposta para ver se está certa, profe? Pode, pode. Conviviam em um lugar muito seco e quente, não tinham agricultura, e por isso as cidades-estados se juntaram para dominar outras terras, formando assim o Império Persa. Ótimo, é isso mesmo. Tá certo? O Pedro conseguiu entrar, Pedro? Pedro. Conseguiu, eu estou vendo o meu material aqui, Pedro. Vamos lá. A 1, tudo bem? O João está corrigindo? Sim. Cecília, eu vou me confiar. Eu posso tentar responder a 2? Quem está falando da Vitória? Sim. Pode, Vitória. Quem foi o Ciro e por que ele foi importante para os Péssaros? O Ciro foi rei de uma das cidades-estados. Ele foi importante porque ele dominou todas as cidades-estados e outros países também, como a Mesopotâmia, e tornou o Império, o Império Persa. Ótimo. Foi importante. importante. Não é que ele juntou? É, unificou, juntou as cidades-estados. Se ele juntou as cidades, ele formou o quê? O Reino. E dominou outras regiões como o Reino da Média, a Mesopotâmia, a Palestina, entre outros. Posso falar, Patrícia? Ele dominou a Mesopotâmia porque ele que liberou os hebreus. Lembra que o Nabucodonosor II tinha escravizado os hebreus e levado de volta para a Mesopotâmia? Quando ele dominou a Mesopotâmia, ele libertou esses escravos e eles voltaram para a Palestina. Coitado dos hebreus, é um povo sem terra mesmo. Pode. Quem quer responder a dois? Eu coloquei outra coisa nessa questão dois também. Quem é dois? Quem quer responder a dois? A Sofia? Eu queria responder a dois. Eu botei que o Ciro foi um líder que... O Ciro foi um líder. O Ciro foi que liderou o exército persa nas dominações e foi ele que conseguiu lugares bons para ter uma qualidade de vida formando um império. Isso que eu botei. Isso mesmo. O Ciro, para a formação do Reino Persa, ele foi bem importante porque ele que formou o Reino Persa eram cidades-estados, eram cidades-independentes. É a partir do Ciro que essas cidades se juntam formam o Reino da Pérsia que tinha várias capitais, inclusive, Passárgada era uma delas. Bem famosa. Era poesia, né? Vamos embora para Passárgada. Lá, sou amigo do rei, muitas mulheres terei nas camas que escolherei. Tem uma poesia brasileira que fala de Passárgadas. Não me lembro de ser do Cláudio Manuel da Costa. Beleza. A dois foi. Gilberto, como os dominados eram tratados e quais as suas obrigações? Como é que tu respondeu? O Préfi. Oi? Eu não fiz a... Um ia três. Eu só fiz a três. Espera, eu vou dar de tela porque eu não estou vendo vocês. O Gilberto não fez a três? Quem fez? A Luísa quer fazer. Fala, Lu. Como é que tu respondeu? Tá. Eu coloquei que eles poderiam continuar com suas religiões e sua cultura. Esse é o rei. Desde que eles paguem o que devem pagar. Os persas respeitavam a cultura local, boa, e deixavam cultuar seus deuses e reis desde que pagassem os impostos e mais uma coisa. Tem que fazer mais uma coisa além de pagar os impostos. Alguém lembra? Fornecer soldados. Trabalhar? Isso. Cedesse soldados para o exército persa. Um exército que era formado dos povos dominados. Prof, eu não sei se é bem isso que tu tinha dito, mas além de deixar eles terem a sua própria cultura, seus próprios deuses, né? Eles, os persas, não traziam a cultura deles também? Também traziam. Também traziam. Mas eu não entendi direito, eles pegavam a cultura dos povos que eles dominavam e traziam para a cultura deles? Isso, eles passaram a falar uma língua que não era deles, o hebraico, eles usavam alguns deuses, acabaram sendo deuses de outros povos, eles eram politeístas, eles foram influenciados de alguma forma pelos povos dominados. É só pensar, por exemplo, no caso do Brasil, que tinha escravidão, dominava os africanos, mas a cultura africana influenciou na formação da cultura brasileira, mesmo sendo dominados. André, posso falar a minha três? Quem está falando? A Duda. Fala, Duda, pode. Eles podiam fazer tudo o que costumavam fazer, suas leis, sua religião e sua língua, mas eles tinham que fazer serviço e pagar imposto. Certo. O Gabriel Corso. Gabriel, com o tempo, as peças formaram um império. O que o Dário fez para conseguir governar esse império? O que o Dário fez? ele construiu estradas, não. Quem tem que responder? O Gabriel? Não foi o Gabriel, foi o Antônio. É o Antônio? Tu perdeu essa tarefa? Como tu perdeu? Estava no planejamento, eu mandei. Sua mãe recebeu? Sua mãe recebeu? Essa e as outras, todas. Fala, Antônio, o que mais? O que mais você descobriu? Eu lembro que ele tinha construído uma rede de estradas, para o professor locomover melhor. Isso foi. muito grande. Mas tem mais coisas. Ele crê uma moeda. A moeda, o Dário, né? Fala, Vitória. Ele dividiu o império em satrápia. Boa! Ó. Dário dividiu o império, ó, o império, agora, né? em 20 satrápias, 20 províncias, ou 20 estados, né? São chamados satrápias, governadas pelos satrapas, pelos satrapas, construiu, ó lá, a resposta do Antônio, uma rede de estradas que ligavam as cidades e facilitavam, por isso que eles vão fazer isso, Antônio, ó, o deslocamento do, deslocamento do exército, por isso, ó, eles, para poder deslocar o exército rápido, caso uma cidade se revoltasse contra a dominação persa, eles fizeram essa rede de estradas, e a dominação, né? Além disso, criou uma única moeda para todo o império chamada D'Arico. D'Arico. Tem pessoal na lista ele, né? Ah, gente, é que metido, imagina, colocar moeda do país do nome dele. Quem manda, manda, né, Maria? Quem não manda, obedece. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Ah, o D'Arico, então, para poder governar esse império que era gigante, ia desde a Índia até quase a Grécia, a Ásia Menor ali, inclusive o Egito, né, o tio dele, o Cambizes, tinha dominado o Egito. Ele vai dividir em satrápias, cada satrápia era governada por um sátrapa, ele construiu uma rede de estradas que ligavam várias cidades para deslocar o exército e evitar a revolta dos povos dominados e ainda obrigou todos a usarem uma única moeda, o D'Arico. E daí eu lembro que na aula passada eu terminei a aula falando assim, como é que ele garantia que o sátrapa ia cobrar os impostos, direito, ia pagar o que devia, né, porque o sátrapa cobrava dos povos dominados, dava o que ela propõe. Ele ia pegar o dinheiro também, né, por causa que ele não ia cobrar o imposto. Corrupção, tá, gente? Daí, tem uma coisa que o D'Arico inventou, na verdade, ele escolhia um sátrapa para a província no Egito. Por exemplo, ah, o Giovanni vai ser o sátrapa do Egito. Mas, entre os funcionários do Giovanni tinha um que era escolhido pelo D'Arico que era chamado de olhos e ouvidos do rei. Olhos e ouvidos do rei porque ele ouvia tudo, né, via tudo, o que o Giovanni estava fazendo para contar para o rei se o Giovanni estava realmente governando de acordo com os interesses do D'Arico, cobrando os impostos dos egípcios, né, pagando o que devia para o Cidicário. É, esse funcionário... tinha aquele negócio lá, tipo, ah, você desobedeceu minhas ordens quando eu confiei em ti e agora vou te montar lá, 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 em boca... Tinha? Tinha. Nessa época era bem comum isso. Esse funcionário ninguém sabia quem era. Soldário? Só o rei sabia quem eram os olhos e ouvidos dele. As pessoas não sabiam quem era. Então, o sátrapa sempre tinha que... Justamente ele cuidava com as coisas que fazia porque ele não sabia qual dos funcionários dele eram os olhos e o ouvido do rei. Era um jeito de conseguir controlar. É como se hoje tivesse, entre os funcionários do governo do estado de Santa Catarina, o Moisés, Carlos Moisés, aqueles funcionários próximos, tivesse um que ficasse controlando, fiscalizando, para ver se ele está fazendo... Então, prof, sabe aquele jogo lá, tipo, tu tem que descobrir o ladrão do detetive lá do ladrão que tem que descobrir aí o ladrão vai ficando para matar todo mundo? Parece isso. Basicamente, a função desse funcionário é essa. Vamos lá, essa questão é bem importante, ela cai na prova, tá? De alguma forma ela vai cair lá. Essa história da divisão em 20 satrápias, províncias que são governadas por sátrapas, isso é um jeito de administrar melhor, como fica muito grande para uma pessoa só governar, sem internet, sem nada do que tem hoje, eles criaram então essas satrápias. E tem uma coisa que é bem legal, para as mensagens chegarem bem rápido nas satrápias, eles criaram um sistema de correio que a gente tem hoje em dia que funcionava assim, quer ver? Quando a gente está na escola, eu faço com os alunos, os alunos correm para mostrar. não era a pessoa que saía da cidade, por exemplo, que saía de Passárgada, que era uma das capitais, tinha várias capitais, quando o rei ficava, a mensagem tinha que chegar até o Egito, para o sátrapa do Egito. Não era mesmo a pessoa que saiu que chegava, era assim, quer ver? O que pegou a carta primeiro ia até o próximo posto, no próximo posto entregava para o próximo mensageiro, ele ia até o próximo, e assim a mensagem chegava mais rápido, porque se a mesma pessoa tivesse que levar de Passárgada até o Egito, ela ia ter que parar para dormir, parar para se alimentar, descansar, então demorava muito para chegar. Então, para agilizar a comunicação, já tem essa rede de estrada. Eles iam trocando de mensageiro, então tinha os postos de troca de mensageiro, a mensagem ia de Passárgada até a cidade tal, dali, e o próximo mensageiro até a outra cidade, e assim ia mais rápido. Geralmente, quando a gente está em aula presencial na escola, a gente vai lá para trás e os alunos correm, eles trocam do bastão, assim, um aluno dá várias voltas para levar a mensagem e os outros alunos vão trocando e, de fato, os que trocam chegam primeiro, porque o outro cansa. Com vocês não dá para fazer isso, não dá para correr na internet. mas esse era um jeito que eles usavam para conseguir levar mensagens mais rápido. E o zoroastrismo, o que vocês descobriram sobre isso? Quem pode falar aí? Quem pode falar? Quem falou? Eu, eu, Luísa. Fala, Pedro. Eu? Pedro? A resposta dá cinco? O zoroastrismo, o que você descobriu? Era um povo, zoroatrismo, era um povo que acredita, que acredita, que acredita que zoroastro era um profeta de Deus. Eles acreditavam em visões. Tá, mas e o que que dizia essa religião do zoroastro? O cara que... A Maria? A Gabriela? Não sei o que foi que falou. Gabriela, nesse minuto, não sei. Fala, Gabi. Posso ler a minha resposta? Pode. Tá. O zoroastrismo foi uma religião criada pelo profeta zoroastro, além de ter sido uma religião holoteísta. eles acreditavam em Ahura Masna e para eles era o sábio criador fontes de todo bem e que representava a ordem e a verdade. tem uma coisa que a gente tem que arrumar na sua resposta. Vamos ver quem consegue. Posso tentar? Fala, Vi. Fala, Vitória. Vou dizer, Sofia. O zoroastrismo é uma religião e filosofia fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zarastrusta, a quem os gregos chamavam de zoroastro. É considerada como a primeira manifestação de um monoteísmo ético. Tá, agora eu vou falar a mim. Eu botei que o zoroastrismo é muito difícil falar, mas enfim, essa palavra aí é a religião monoteísta surgida em Irã, baseada nos ensinamentos do profeta do Carinha Lá. Daí eu botei que o Ahura Masna é o deus do bem e o Ahitman é o deus do mal. Segundo, teria sido revelado a zoroastro. Esses dois deuses viviam muito. Ó, qual é o problema da pesquisa de vocês aí? Em dizer que eles eram monoteístas, não são. Então, eu fiquei meio confusa. É, eles são dualistas. É, também a gente tem porque tinha dualistas. Mas eu na pesquisa falei, ok, vou passar sim. Nossa, eu falando de microfone desligado, é inteligente. Eu escrevi a Rura Masna, eu não lembro, acho que é assim, a Rura é com a H, a H, u, r, a, 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 u, r, a, e daí Masna depois. Assim que eu me escrevi? Não, vou botar ele no chat, André. Tá, a página. Eu só escrevi isso uma vez no ano, que eu não sei. A Rura Masna, separado? A Rura Masna, o Deus do bem, e a Arimã, o Deus do mal. O profe. Não, só para o fim, são considerados dualistas, ou seja, acreditavam que tudo tem dois lados. Olha lá, assim como os deuses, o bem e o mal, tudo tem dois lados. O claro, o escuro, o céu, a terra, para eles tudo tinha dois lados. É uma religião dualista, a gente chama, que influenciou a religião cristã, hein? A igreja católica e o cristianismo, de modo geral, também tem os dois lados. Céu, Inferno, Deus e o Diabo, ou Demônio, como é que fala? O zoroastrismo vai influenciar a religião cristã que vai ser criada pelos hebreus. Não esqueça que os hebreus vão ser dominados pelos persas, né? E acabam sendo influenciados por isso também. E até hoje, as pessoas meio que acreditam um pouco nisso, não se dão conta disso, mas acreditam nisso. Talvez a gente tenha uma coisa entre o bem e o mal. Não seja dualista. Porque o bem e o mal é muito relativo, né, gente? É bem pra quem? E é mal pra quem? Então, talvez a gente tenha uma coisa entre aí. Não sei se, se de fato as coisas são só dois lados. Talvez não. o bem e o mal seria a gente. É porque a gente tem, segundo os zoroastros, a gente tem dentro da gente mesmo, né? O bem e o mal. E o que vai vencer na nossa... dentro da gente? O que importa é o bem vencer. A gente tem desejos que são bons e maus. Como é que a gente vai controlar os maus desejos? As más intenções? A gente tem isso dentro da gente, né? É como se a gente vivesse numa guerra interna o tempo todo. A gente sabe o que é sério. Tem dias que eu acordo e eu tenho um arco-íris dentro de mim. Tem dias que eu acordo e eu quero bater na primeira pessoa que tentar me acordar. Então, tem dia que a gente está mais a Ruramás e o dia que o Alimã está mais forte. É uma guerra interna. Assim como os deuses vivem numa guerra, a gente tem uma guerra interna o tempo todo entre o bem e o mal. Segundo o Zoroastra, é justamente isso. Quando a gente consegue controlar o Arimã que tem dentro da gente, daí a gente está liberto. A gente vai para o paraíso. Que não é diferente do cristianismo, né? Se a gente pensar a religião cristã ou do judaísmo, também tem isso. É uma influência do Zoroastra. Eu sempre pensei, tipo, se eu fosse para o paraíso, vamos dizer que tem o céu e tem o inferno, vamos dizer assim. E se eu fosse para o céu, o que ia acontecer? Uma briga, a briga que deixa a vida mais feliz por causa que sem nada ficaria, tipo, a mesma coisa todo dia. Seria legal ter uma confusão, assim. eu achei... A Maria é grinteira. Eu fico pensando, tipo, nossa, seria meio tedioso, né? Nem, tipo, às vezes é legal tu ver lá e tem um monte de gente brigando, assim, tentando dar soco no outro. Ô, professor, tem que sair com a namorada e a namorada não vai entender nada. Ô, professor... Não sei se existe no céu. Oi? Se não existe internet no céu, eu não vou ir para lá. Será que existe no inferno? Será? E se não tiver, eu vou ficar aqui na Terra mesmo. Será que existe no inferno? Não existe no inferno. O inferno e o demônio foi criado mais ou menos no ano 500. Se é criado no ano 500, quer dizer, então, que não tinha? E isso vai ficar criado da religião de cada um. Ok? Iluminati. Na próxima sexta-feira, então, a gente tem um exercício avaliativo sobre esses três povos, Fenícios, Persas e Hebreus. Estudem, ok? Para poder fazer a atividade. Revejam os exercícios. Calma aí, professor. É Fenícios, Persas e Hebreus? Fenícios, Persas e Hebreus. Gente, eu jurava que era só Hebreus. Professor, você salvou minha vida. Fenícios, Persas e Hebreus. Oi. Você pode mandar, tipo, vídeos das aulas ou algum link no grupo ou no Classroom para poder estudar? É no site, cara. Tá. É no site. É só abrir no site. Ontem, eu fui em toda aula de história que eu achei para tentar achar os diáss dos Hebreus e, tipo, achei na quinta aula que eu fui tentar achar. Quem, se alguém achar, manda no grupo. Ah, pega o link e manda no grupo. Certo? Galerinha, boa semana para vocês. Estudem para o professor que precisa ir bem nessa prova. Tá? Até sexta-feira. Até sexta. Tchau. Tchau. Tchau, profe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.